O que é que nós estamos fazendo? O monarco da cidade, Simão, que é que ele se ama. Ele é um nome de Simão, que é que ele não se ama. Simão, que ele é um nome de João. Simão, que ele tem o nome de João. O que é que a gente tem um cristão, que é o povo que é, tem um visitado para o povo da cidade. A gente não pode fazer isso. Então, vamos cá, vamos lá. Vamos lá. ... ... ... ... ... ... ... O que é o que é o que é o que é o que é? Não, 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 não. A gente tem que me fazer, mano, aqui tem mili, metro. E em Серgo? A gente tem que ver com ele só ele. Vou ver com ele. A gente tem que ver com ele. A gente tem que ver com ele. Vamos, vamos lá. Obrigada. Muito obrigado. O meu irmão é coisa que já está fazendo. E aqui, vamos lá. O que que eu acho que está fazendo agora? O que eu acho que está fazendo? Eu não sei. Eu faço um barulho. Eu acho que eu não vou comprar aqui. Eu gostaria de fazer isso. Eu gostaria de fazer isso. Eu gostaria de fazer isso. Eu gostaria.